Música Na piscina usando o pijama? Exatamente, a aula é para ensinar as crianças a enfrentar uma possível situação de afogamento E normalmente isso ocorre com roupas do dia a dia A simulação de uma queda acidental mostra como é se movimentar na água vestido A ideia principal é evitar um possível acidente, ou seja, um afogamento Porque quando acontece esse tipo de acidente as crianças estão desprevidas Então muitas vezes eles não conseguem perceber o corpo nesse ambiente Então a ideia da roupa é isso, é que eles percebam que mesmo com roupa Eles conseguem fazer as mesmas atividades que com as roupas apropriadas para a prática De acordo com uma pesquisa feita pela ONG Criança Segura O afogamento é a segunda maior causa de mortes por acidente entre crianças no Brasil Só perde para acidentes de trânsito As crianças confirmam, nadar com pijama foi um desafio É duro Fica pesado? É Fica duro e fica pesado Para os pais a aula dá mais tranquilidade Já que o treinamento possibilita uma percepção maior do ambiente aquático Desenvolvendo o domínio corporal para uma possível situação de risco Hoje em dia as crianças, todo lugar que vai, clube, praia, piscina Eu acho muito importante ter feito essa aula desse jeito Para ela, para o crescimento dela Acho que pode evitar acidentes futuros Sim, claro, muito Hoje em dia não pode se descuidar, né